Desafio Colete Adrenal Sucos em diferentes partidas Pra completar esse desafio ele é bem simples Lembrando que eu tô com a skin do Adonis Creed já né Adiantado graças a Epic Games Então muito obrigado galera da Epic Games que mandou aí Os itens do Creed, beleza? Do Adonis Creed pra mim, já postei vídeo no canal caso você queira ver E bom, você vai cair nesse local aqui ó Calma aí, calma aí, aqui ó Qualquer coisa você pausa o vídeo Aqui na costa indisposta Ok? Caindo aqui nesse local você vai encontrar aí um bot Beleza, famoso Neymar Junior E aqui você vai conseguir comprar aí O famoso Adrenal Sucos Então você compra Adrenal Sucos E você completa seu desafio tranquilamente É bem simples, bem fácil Então eu espero que eu tenha ajudado vocês Só você comprar e completar Eu não completei o desafio porque eu já fiz ele Eu acabei fazendo só de pegar o Adrenal Sucos Quando ele tava dropado do chão Por loot mesmo padrão E aqui eu encontrei um local e mostrei pra vocês Que é mais fácil pra você completar, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino E os códigos GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz e me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena Eu tô sempre trazendo os desafios pra vocês Então, na moral, não esqueça Me apoia aí E tamo junto Agora clica no vídeo que tá na esquerda aí da tela, beleza? Meu vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela Que é meu vídeo aí do GabrielGF2 Meu canal secundário onde eu posto conteúdo bem legal, beleza? Passa aí, tamo junto E é nóis Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu Assiste o vídeo aí da esquerda até o final Pra recomendar, valeu